A Madalena me presenteou com essa peça, né? Esse instrumento de trabalho. Estou erguendo essa parede aqui. Agora aqui, ela vai me dar a prumada. Aqui vai me dar a prumada. Aqui vai me dar o nivelamento. Então aqui está correto no nivelamento. Aqui também está certo na prumada. E mais uma coisa que essa ferramenta faz. Ela faz também o ângulo de 90 graus. E felizmente a minha construção está bem feita. Ok? Um abraço!